Para quem já baixou o programa e quer utilizar a opção de declaração pré-preenchida, basta entrar no programa e autenticar a conta gov.br, nos níveis ouro ou prata. Já para a declaração do Imposto de Renda 2023 em smartphones, será necessário baixar uma nova versão do app Meu Imposto de Renda. Segundo a chefe da Agência de Rendas de Pato Branco, Miriam Dias dos Santos, a responsabilidade pela declaração é do contribuinte. Por isso, ele deve conferir atentamente as informações recuperadas pela pré-preenchida com os comprovantes de rendimentos recebidos. A declaração pré-preenchida foi uma novidade desse ano, disponível desde o início do período da declaração. E ela vem com o objetivo de otimizar, de facilitar o preenchimento, porque ela importa dados automaticamente, então auxilia o preenchimento e também otimiza, minimiza erros. Mas mesmo assim, o contribuinte deve fazer uma conferência atenta da declaração. Isso, é responsabilidade do contribuinte conferir os dados, até mesmo esses que são importados, e fazer complementações. No Paraná, a estimativa da Receita Federal é receber 2,5 milhões de declarações de Imposto de Renda. Aqui na micro região de Pato Branco, serão 55 mil contribuintes que deverão fazer a sua declaração. Nestes primeiros dias, já foram mais de 2 mil declarações. E é importante que o contribuinte aproveite o tempo e não deixe para a última hora. Miriam lembra que os contribuintes que optarem pela declaração pré-preenchida terão também prioridade na restituição. Uma das mudanças desse ano com relação à restituição é que quem optar pela declaração pré-preenchida ou pelo pagamento via PIX vai ter prioridade nos lotes de restituição, seguindo as legalidades, as prioridades legais. Quem optar por essas duas funções vai ter prioridade na restituição. Obrigado.